Eu não sei ficar distante Só me faz entender Como eu quero teu carinho Você entrou na minha vida Com jeitinho tão bonito Que nasceu um grande amor sem fim Não quero jamais despedida Não quero encontrar saída Quero você bem perto de mim E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente Quando a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Pra mim Saudade Você entrou na minha vida Com jeitinho tão bonito Que nasceu um grande amor sem fim Não quero jamais despedida Não quero encontrar saída Quero você bem perto de mim E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente Vamos viver esse amor eternamente Quando a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Pra mim Você nasceu 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 pra mim